Que honra fazer essa pajada exatamente nos 50 anos dessa gloriosa entidade. Quero aproveitar e parabenizá-los por essa data tão significativa. Vou cantar o agricultor, plantador, com sua luz. Que de sol a sol produz com a força do seu amor. Eu vou cantar o plantador, senhor de galos e feridas. Ele, ele cuida das nossas vidas. Carrega tudo nas costas. E o povo põe pelas grotas. Chora, chora as safras perdidas. Boa tarde, Santa Cruz. Me chamo Catarine Kroloff, primeira prenda do CTG Coronel Tomás Luiz Osório, 26ª Região Tradicionalista, Cidade de Pelotas. Fundada em 2 de maio de 1968, teve como primeiro patrão o senhor Anélio Saraiva e atualmente Márcia Dir. Coreografias de Ederson Vergara, responsabilidade técnica de Maicon Porto e José Severo. As danças tradicionais sorteadas foram Chico Sapateado, Anu e Cana Verde. E com os senhores, os dragões do Rio Grande. É o Tomás, na sala. Terra, semente plantada no chão Terra, esperança colheita plantação Sorte, labuta no calo da mão Terra, semente plantada no chão Terra, esperança colheita plantação Sorte, labuta no calo da mão Terra, semente plantada no chão Terra, esperança, colheita a plantação Sorte, labuta, no calo da mão Se Deus ajuda quem corre A lhe ajudar quem semeia Mesmo que a folha da lixada Se gaste na terra alheia Preparar a terra, destino marcado A lhe deixada, o dor desagrado Vamos a pungadeira, a salva-se E a salva-se de suor, a salva-se de milar Preparar a terra, labrar o coração Preparar a esperança pra ligar a plantação Da promessa, da fartura, da colheita, da ilusão Vai cumprindo sua sina e da bruta de peão Mas um dia volto pra terra Pra fecundar o chão Sete palmos é o que me toca Semente sem brotação São tantas finas iguais Mesmo as dores divididas Por isso de nada valem Apenas são safras perdidas Pois a terra não é minha Tampouco o meu é o grão A razão do latifúndio Todo ganho é do patrão Sobra pouco, quase nada Só migalhas me convém Se a terra é explorada Sou explorado também Mas um dia volto pra terra Pra fecundar o chão Pra fecundar o chão Sete palmos é o que me toca Semente sem brotação São tantas finas iguais Tantas dores divididas Por isso de nada valem Por isso de nada valem Apenas são safras perdidas Terra, semente sem brotação Terra, semente plantada Terra, semente plantada no chão Terra, esperança, colheita plantação Sorte, labuta no calo da mão Sorte, labuta no calo da mão Uno, dois, três, quatro